E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Galera, é o seguinte, tem uma notícia top aqui pra vocês aqui que eu vi no Twitch Na verdade no Twitter né, do Jurassic E vai ajudar muitos aí que tem o iOS Olha isso galera, olha isso ó Olha a maçãzinha aí galera, passando aí Show de bola Olha a postagem que eles colocaram aqui, eu traduzi tá Não sei se vai ficar legal, mas antes da gente começar aqui Ali essas paradas aqui galera Eu gostaria de pedir pra vocês aí o like Deixa o like aí nesse vídeo aí que vai ajudar demais o canal tá Se inscreve se não for inscrito E dá a passadinha lá no meu canal 2 que eu tô postando pés lá Vou tentar postar todos os dias rumo ao estrelato E daí eu vou trazer Master League também tá galera Mas eu conto com o apoio de vocês, o link tá na descrição aí Dá a força lá, coloca assim ó Hashtag Vim pelo tuba Só isso que eu vou saber que veio pelo canal novo aí tá galera Então eu conto com o apoio de vocês aí Então vamos ler aqui o que eles colocaram aqui ó Olá pessoal, temos uma mensagem pra você Além do novo evento, estamos trabalhando duro para fornecer Uma versão de IOS do Jurassic Aqui colocou Jurassic Jurassic sobrevivência logo que possível No idioma francês, coreano, japonês e espanhol, alemão Localizações também estão sendo preparadas para o lançamento Por favor fique com a gente Então galera, o pensamento deles aqui é pra trazer pra IOS Além do Brasil, essas línguas aqui tá galera Achei muito top aqui Tô no Twitch deles aí ó Jurassic Survive aí Arroba Jurassic Survive Se vocês colocarem tudo junto aí Não tem caô E vocês vão achar lá de boa Então galera, vamos fazer o seguinte agora Depois dessa notícia top aí Nós vamos partir pra nossa gameplay aí Que é a nossa gameplay aqui É subir XP freneticamente tá galera Vamos com tudo aí Porque a gente merece E vamos que vamos tá Olha isso daqui hein galera Olha isso aí Beleza, vamos lá Vamos lá Vamos botar um acelerar aqui rapidão né galera Rapidão porque Você já viu né Vamos colocar um entrar aqui Tomando a pedeira da nível 2 Aqui é meio complicado tá galera Vamos invadir com tudo aqui Que Tem que ficar atento aqui Com aquele candango aqui Que fica com os pinos hein galera Cara, já tem um montão aqui esperando a gente hein Ó Tem um montão aqui esperando a gente aqui Vamos tentar pegar logo esse aqui ó Tá aqui ó De sapatinho aqui ó Ih, já veio logo outro ali pra proteger né galera Já era Toma aí ó É galera, eu não comi as paradinhas aqui hein Eu não vim full pro jogo Beleza, depois a gente vem comendo as paradas ali tá galera Vamos ver se a gente consegue pegar esse outro aqui tá Esse aqui é o Dente de sabre aí Molezinho aí Só uma nele já era Já arranca o curuco deles aí Beleza, show de bola Tem que ficar atento galera Por causa daquele que vem cuspindo na gente Aí atrasa tudo né cara Atrasa tudo mesmo Vamos tentar pegar aqui Por causa dessa zebra aqui ó Vamos pegar esse outro aqui ó Show Beleza Opa, será que ele não vai vir agora não galera? Aí sim, a gente vai matando tudo Tem na nossa frente cara Vai matando Deixa aí no comentário o que vocês acharam dessa ideia aí De vir esse jogo aqui pra iOS aí Seria top demais tá galera? Vamos pegar logo esse Grandão aqui Seria muito top a galera da iOS Também poder compartilhar aí Os vídeos, as ideias junto com a gente Tá galera? Então vamos torcer aí pra poder vir pro jogo aí ó Ó, ó, ó Ele veio cuspir na gente ó galera ó Vamos correr ó, vamos correr Beleza, agora a gente pega ele aqui ó Pô saca Ah mano, dá um ódio quando essa porra trava galera Dá um ódio do caçamba cara Porra, vocês não fazem ideia como eu fico bolado Quando o porra do meu jogo trava aqui Na hora de matar esses palhaços aí cara Porra, a gente vem com tudo aí né galera Então vamos lá, vamos lá Vamos rodeando aí, já matamos o primeiro aí Cuspidu do mal aí Eu coloquei uma dicasinha aí galera Vocês viram aí ó É pela frente pra vocês não serem cuspidos por eles tá? Então vamos lá galera Vamos lá, nossa roupa já tá Opa Saímos aqui ó, beleza Opa Agora ele pegou a gente tá galera Agora ele pegou a gente aqui ó Olha lá, não Não bati nele do jeito que eu queria E ele E olha lá galera, vai matar a gente Matou a gente Putz grilo, não acredito nisso cara Na moral, eu não acredito nisso Que o cara matou a gente cara Que revolta que dá cara Perdi tudo que eu tava ali na parada ali cara Impressionante Pô cara, brincadeira cara Brincadeira mesmo cara Pô, vamos lá, vamos lá Vamos na nossa base aí Vamos equipar aqui Vamos subir, vamos pra floresta nível 1 mesmo Tá galera Vamos na floresta nível 1 Eu não vou nem com roupa cara Tô bolado aqui, pô Perdi as roupas todinhas aqui Vamos pegar o que tem aqui Vamos na floresta nível 1 Vamos pegar essa parada aqui Vamos equipar essa parada aqui Vamos levar essa merdinha aqui também galera Pô, fiquei bolado agora galera Fiquei bolado Tem mochila aqui pra gente? Eu sei que tem mochila aqui cara Não sei aonde, eu sei que guardei uma mochila de um candão desse aqui Cara, vamos ver se tá por aqui Tem um baú aqui, eu nem sabia que tinha um baú aqui galera Tem umas roupas aqui, vamos equipar com as roupas aqui Pô, ficou bolado cara Pô galera Pô, sacanagem né Tá maneiro Equipamos aqui, equipamos Vamos ver equipamos aqui Vamos pegar uma comida aqui galera Pra levar Porque sem comida já sabe né É complicado Vamos pegar essa abacaxi aqui Galera eu não consegui cara Apertar o lance da comida cara Entendeu? A posição aqui é diferente Aqui pô, dei mole Cara, só aperta o bagulho da comida ali Eu ia pegar aquela arma deles ali cara Ia ser da hora mesmo Que você pegasse aquela arma deles ali cara Impressionante isso aí Mas vamos lá Vamos que vamos galera Vamos que vamos que Enquanto a gente vai Vai na pedreira aqui Vamos botar um correio aqui Eu vou colocando um vídeo meu aqui Pra renderizar aqui né galera É Porque a gente também Tem que fazer as paradinhas aqui né Beleza, show Show de bola Vamos lá Pera aí galera Pera aí Aguarda na disciplina aí Vamos colocar um entrar aqui E show de bola Beleza E vamos que vamos galera Vamos que vamos Que aqui a gente é carne de pescoço mesmo E porra cara Fico bolado quando acontece isso Tá galera Fico muito revoltado mesmo Sem nem qual que dá mais dano aqui Vamos que essa porra Dessa mãozinha aqui mesmo galera Aí vai ser carne de pescoço Palhaça viu a gente Pô, nem tomo sujo cara Como é que ele viu a gente cara Porra, tava no miudinho ali Eu tô estressado hein galera Tubarão tá Tá boladão Tá estressadão já Pô cara Não gosto de pôr Dar esses mole assim cara Foi mais porque Eu não consegui apertar cara A parada aqui Mas vamos lá Vamos lá Só pega aquele aí Beleza Show Já cai estirado aí no chão E beleza Vamos pegando as paradas aqui Aos poucos aqui galera Que a gente tem que ir dando a volta aqui Vamos pegando logo Aqui ó Pegar um por trás aqui Tem dois aqui galera Pra pegar eles por trás aí Tomara que seja pequenininho Isso aí Pegar um grandão logo de cara aí Beleza Deixa aí na automática aí Só que a gente pega e come ali A parada aí Mas eu quero comer Isso aí Vamos ver aqui O que a gente tem pra comer aqui ó Tem a carne do palhacinho Por lá Beleza Show Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui nesse caixote aí Se tem uma sardinha aí pra gente comer né galera Vai que tem uma sardinha aí Pô não tem não galera Tem não Tá tem sardinha aqui galera Vamos comer aqui Já vamos deixar ali Show Pega aí ó Do bichinho aí Já tá ali perto do caixote né galera Já despenca aqui no caixote aqui Beleza E vamos lá Vamos lá Ih rapaz nem vi aqui ó Tá vendo Ele vem Vem do nada malandro Eles tão irado com o tubarão cara Eles tão irado mesmo Beleza Vamos lá Come aí Show de bola Vamos matar esses palhaços aqui todinho aqui galera Vamos matar esses palhaços todinho aqui na mão E vamos que vamos galera Vamos que vamos que Olha lá Aí não galera Aí não Ele viu a gente ali humildinho cara Eles tão juntinho Agora nessa game free aqui Eles tão juntinho mesmo Então vamos lá Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente aqui Vamos pegar aqui Beleza Show Se vier o cara atirando aqui de novo Vai ser complicado Já ficamos pelados galera Já ficamos pelados Então vamos lá Sardinha aqui ó galera Vamos pegar tudo aqui E vamos levar esse outro caixote aqui A estratégia é essa Tá A gente vai não se perder Valeu galera A gente não pode se perder na parada aqui ó Joga tudo pra lá Come aí ó E joga pra lá Isso aí 79 de vida Beleza Vamos pegar aquele candão ali por trás ali Ele já viu a gente Cara Que que isso Tu Tá jogando muito mal mesmo Cara Impressionante isso Outro baúzinho aqui Ah não Esse aqui nós já abrimos já Beleza Eu quero pegar as frutas galera Ainda que ir pelos cantos aqui pra pegar as frutas tá Vamos lá Vamos pegar logo esse otário aqui Cara Hahaha Moleque Aí sim galera Aí sim O tubarão tá mitando Beleza Show Rapaz Ranquei bonito ele aí hein galera Ranquei bonito ali 15 de comida Vamos pegar logo esse otário aqui galera Rapaz Tem três ali ó galera Tem três ali Tomara que não chame a atenção dos outros Chamou mas tá maneiro Beleza Show Ele é rápido né Essa parada aqui é rápida cara Isso que é o importante aqui da parada aqui Que é rápido Vamos ter que pegar por trás ali Vamos pegar aqui a comida aqui Beleza Vamos lá por trás pegar aquele escandango lá hein galera Vamos lá por trás pegar aquele escandango lá E aí pelo menos tira a vida de um né Tira a vida de um E é o grandão ó Tem dois grandão Não é o lente de sabre aí Beleza A gente mata aquele ali primeiro Eu tinha falado que Aí subimos de nível galera Subimos de nível Nível 51 Eu falei que eles focavam só em um Não foca porcaria nenhuma galera Foca porcaria nenhuma É igual o last day mesmo Não tem jeito Beleza Vamos pegar ele aqui galera Vamos pegar esse otário aqui por trás Aqui duas A gente já detona ele Beleza Show Isso aí Afunda ele Afunda o crânio dele cara E aqui complicou hein galera Aqui complicou Tem que ser pelo lado Pelo lado mesmo Pelo lado Acho que Ah Chamou a atenção deles aí Beleza Show de bola Vamos lá A gente vai aqui na porradaria mesmo Come aí ó Show Ih moleque Já ficamos sem roupa hein galera Já ficamos sem roupa Mas tá maneiro Pega aí Vamos comer aqui ó galera Estamos com Futa pra caraca Mais duas Ficamos full aí Eu acho que já matamos todo mundo aqui galera Já matamos todo mundo Vamos ver aqui Se matamos todo mundo Eu vou deixar na automática aqui Aquele esquema que o tubarão faz Só pra subir o XP Da hora aqui galera Eu acho que matamos todo mundo ali Vamos deixar as paradas Não matamos todo mundo não Tem um montão aqui galera ó Vamos por trás aqui Vamos ver qual que a gente vai pegar aqui Vamos pegar o maior né Ih os dois são maior né Os dois são grandes Caraca Não dá Não dá Não dá Beleza Show Pegou um caiu Agora vamos partir pro outro ali ó Come aí ó Que pô Bichinha carne de pescoço hein galera Bichinha carne de pescoço Come aí Beleza 100% Pega esses itens aqui Pô imagina a galera do iOS Jogando isso aqui também Galera É bom pra quem é YouTube aí Entendeu Vai conseguir mais visualizações Porque o jogo O jogo tá dando uma queda muito grande né galera O jogo deu uma queda muito grande Tanto esse aqui Quanto o O O last né Agora vamos botar aqui no automático aqui galera Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto aí Um abração Foi Tchau 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 Tchau